A CIDADE NO BRASIL Orestes, que era amigo do seu pai, prometeu me ajudar com isso. Então esse é o terreno. O seu Shiguiaki Nakano é aqui? Seu Nakano? Opa, como vai? Vocês estão pensando em vender o terreno e precisam da assinatura do meu pai? 20 mil reais. Sabe que até os últimos dias de vida ele ainda visitava esse terreno? Então como é que a gente fica? Olha, por mim e pela minha irmã não vai ter problema. Ué, mas você e seu pai não conversávamos sobre o terreno? Quando o João morreu fazia uns 10 anos que a gente nos falava. O João dizia que esse terreno era baixo. Seria bom se essa chuva parasse, né? É porque eu tô com criança pra pegar a estrada pra voltar pra São Paulo, se... Você infernizava a vida do seu pai que cê queria uma camisa autografada do Sócrates. Tô autografada. Eu nunca joguei, Patinho. Mas fliperama, cheguei a pensar até em ter uma máquina lá em casa. Eu não te falei, pai. O terreno é mágico. O João Viano vivia inventando histórias o tempo todo. Como você? O quê? Não é isso que você faz? Se o terreno fosse mágico mesmo, você só tivesse mais um pedido. É isso que você ia pedir? Amém.